O nosso moste de hoje volta aqui ao Faustino, restaurante Faustino, bombado na beira-mar. É o pré-carnaval do Faustino. Tá rolando a feijoadíssima, maravilhosa e a galera toda prestigiando este pré-carnaval maravilhoso. Eu tô aqui com o Diego Carvalho, ele que é proprietário, tô aqui com o Gamão, chefe Gamão! Ele que comanda de forma brilhante, preparou uma feijoada especialíssima pra galera que veio curtir hoje o pré-carnaval aqui do Faustino. Me conta como tá sendo pra você receber tanta gente bonita, bacana, a sociedade, os turistas pra esse momento incrível aqui no Faustino. É, pra mim tá sendo maravilhoso, né? Eu quero primeiro agradecer a sua presença, a presença do Munch aqui e dizer que é um prazer sempre estar recebendo esse pessoal que acompanha a gente já, né? Que são nossos clientes, fiéis, sempre procuram estar nessas datas que a gente comemora. Acho que pra brilhantar mais o nosso evento, né? Graças a Deus tá maravilhoso hoje. Bacana demais. E pra você, Diego, como é poder estar aqui recebendo a sociedade, a galera toda que tá prestigiando hoje o seu pré-carnaval? Bem, queria primeiramente aí agradecer ao Munch, né? Na figura aqui maravilhosa do nosso amigo Raidar, que sempre está presente nos melhores momentos, né? Sempre é o primeiro que chega aí para as suas coberturas. E agradecer ao cliente, né? Agradecer ao povo aqui de Fortaleza que tem vindo realmente ao nosso restaurante. Estamos aqui há dois anos com uma feijoada maravilhosa, com carnaval antigo. Pra todos, todos que gostam da boa música aqui em Fortaleza. Bacana demais. Agora me conta uma coisa. Você tem uma grande novidade, você tem preparado e oferecido uma gastronomia diferente. Até porque a gente tem postado na nossa rede social, você tem um pouquinho de tudo e pratos diferenciados. Fala um pouquinho pra galera o que é que você oferece aqui. Chefe Gamão, o que é que você oferece pra galera que vem degustar e saborear a gastronomia que você prepara no Faustino? É, a gente aqui tem um pouquinho de tudo, como você disse. E tanto tem um regional como o contemporâneo. Aqui você consegue comer um capote torrado na farofa. Você consegue comer um camarão, uma lagosta. A gente tem uma lagosta no mocororó, tem um camarão no beira-mar. A gente tem uma galinha caipira, tem uma tripinha de porco torrada também na farofa. É, uma sardinha maravilhosa. Também uma sardinhazinha. Uma piabinha que eu amei ontem. Piabinhazinha frita com o molhinho da casa é perfeito, viu? Agora olha, tem um caldo especial que só sai pros amigos, como é que é isso? É, o chefe de mão aí, né, como todos já estão podendo perceber, nós fizemos uma união perfeita aqui, sabe, Aydar? Foi uma união de um chefe jovem, um chefe com novas tecnologias aí e com um chefe experiente, que é o chefe Faustino. Então, você imagina quantas novidades nos surgem aqui na casa. E o nosso caldinho, o cliente que vier, ele vai experimentar como é uma delícia. Quem chegar aqui com aquela ressaca, vai ter esses caldinhos que a gente sempre dá aqui pra recepcionar. E o cadastro tá completo, vai ter tanto o tradicional, como vai ter um camarão pro turista que gosta de melhorar. É cervejinha gelada. A cerveja sempre é geladinha aqui, sempre tem uma devassa bem geladinha aqui. Agora que um dia eu vim aqui, degustei, saborei com a minha filhinha Yasmin Raidá, uma pizza deliciosa. Também tem pizza. É, inclusive a gente colocou há pouco tempo e já tá tendo uma aceitação fantástica. Nossa pizza é muito boa, inclusive temos a pizza do chefe de mão, que é uma pizza com camarão fantástica. Vocês precisam vir provar a nossa pizza. Pizza de camarão, é deliciosa. E olha, e tem uma carta de vinhos também de primeira. Com certeza, até porque um ambiente desse, com a vista para o mar, né, um ambiente totalmente propício, chama o cliente a tomar um bom vinho. E nós temos vinhos muito bons e muito, muito bons aqui para todos vocês. Vamos curtir esse pré-carnaval e essa feijoadíssima maravilhosa. Com certeza, a casa é sua, fica gostado. Obrigado pelo carinho. E abraço aí pra todo mundo que tá assistindo o MUST. Tamo junto, valeu Diego. Valeu garoto. Valeu. Olha, tá chegando aí no Iguatemi, mais um restaurante maravilhoso. Tuti Pani. Tuti. Tuti Pani, no Iguatemi. Quem for ao shopping, vá lá nos visitar. Inclusive... Praça de alimentação. Tuti Pani, a praça de alimentação da escada rolante. Exatamente, a segunda praça de alimentação. Inclusive, para fechar aí as informações ao consumidor, ao cliente, agora em 2017 nós ganhamos o prêmio de o melhor restaurante regional do Ceará. Olha que maravilha. O melhor restaurante regional do Ceará é o título que o Faustino recebeu. Bom demais, né não? Tem que vir pra cá e saborear um prato maravilhoso. Tamo junto, Vera. Valeu. Sucesso. Um abraço. Não saiam do must, vamos curtir um pouco mais dessa festa. Daqui a pouco eu tô no Rio de Janeiro, no meu Rio de Janeiro, na minha cidade maravilhosa, para trazer pra vocês os melhores pré-carnavais do Rio de Janeiro. Não saiam do must, eu volto já lá do Rio de Janeiro pra vocês. Cidade maravilhosa, Cidade de Campos Mil, Cidade maravilhosa, Coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, Cidade de Campos Mil, Cidade maravilhosa, Coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, Cidade maravilhosa, Cidade de Campos Mil, Cidade maravilhosa, Coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, Cidade maravilhosa, Cidade maravilhosa, Cidade maravilhosa, Cidade maravilhosa, Coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, 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 Cidade maravilhosa Pra Caramal, que tinha visto a maior menina de Fortaleza aqui no Tocino